Eu fazia ginástica e estive lá um tempinho, mas o meu irmão já andava no voleibol. Então, eu como não gostava muito daquilo, o meu irmão foi me puxando um bocadinho e foi só fazer um treino, que eu depois fiquei logo. Eu entrei para o voleibol, as coisas foram surgindo, fui treinando, fui treinando, e depois isso acabou por fazer com que fosse cada vez mais sério. Não houve um momento específico, mas foi à medida que o tempo foi passando. O meu sonho já se concretizou, que era eu ter chegado à seleção. Sem dúvida que foi o meu maior sonho. Acho que é o sonho de toda a gente que anda aqui no voleibol, é poder chegar o mais alto possível. É sempre um peso ter um símbolo ao peito, mas eu gosto muito. Eu escolhi vir para Braga mesmo por causa do clube, porque eu podia ter escolhido ir para Aveiro ou assim, mas não. Apesar de terem sido eles a escolher-me a mim, mas eu já tinha uma ideia e acaba por significar muito. É um peso mesmo muito grande. E eu tento mostrar que vale sempre ao meu clube. O ambiente entre equipa, a amizade que nós temos entre nós todas. Eu sinto que é forte, eu sinto que é uma amizade. Não sinto que estamos aqui só porque sim, ou só a falar com aquela só porque sim mesmo. Acho que é isso mesmo que me traz uma grande diferença. É a equipa em si mesmo, os momentos no balneário, os momentos em equipa que nós tínhamos quando estamos cá fora, sem serem treinos, em jogos. Mesmo nos jogos, sinto-me mesmo muito bem com elas. Muito bem. Minha mãe e o meu irmão aparecem sempre que podem e fazem o esforço para vir sempre que podem e eu adoro tê-los na bancada. Melhor conselho? Já deu muitos, sem dúvida. Porque no final dos jogos ele fala sempre muito comigo, mesmo para apontar o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que é que tenho que melhorar. Eu, para ali, o meu treinador é meu amigo, sem dúvida. E ele ajuda-me muito cá fora, fora ali do pavilhão e dos treinos. Tem sido uma ligação muito boa, apesar de que não, mas as coisas não se juntam. Não se juntam o facto dele ser meu treinador e o facto dele ser meu amigo. As coisas estão completamente separadas. Para agarrar mais as coisas, para mostrar mais, para conseguir fazer mais pontos, para conseguir ser mais eficaz. Nunca me tinham dito isso. Eu sei que me falta isso, porque acho que sou demasiado humilde e acho que não o posso ser dentro de campo. Respeito. Porque tem que respeitar não só o treinador, mas as colegas também. Potencial. Também convém ter. Também convém ter potencial, porque senão as coisas não correm bem. Ser humilde. Eu acho que sim. Eu acho que é a minha maior qualidade, que às vezes torna-se um defeito, mas eu acho que é a minha melhor qualidade. Representa muito. Representa muito, porque isto vai ajudar o meu futuro. É isto que vai ditar o meu futuro. E o Braga acaba por me acompanhar. Eles ajudaram. Ajudaram imenso. Eu já treinava aqui antes de entrar na universidade. Eu vim cá treinar em agosto, para me verem e tudo. E sinto-me muito bem, porque sinto-me concretizada. Eu tento dar o meu melhor, mas acho que tenho que mudar um bocadinho ainda. Tenho que mudar um bocadinho a maneira de ser, dentro do campo, para poder dar o meu melhor ao clube. Eu sinto-me mesmo bem aqui. E sinto-me mesmo bem com elas todas. Não vou tirar ninguém, porque sinto-me mesmo bem, porque acho que completámonos todas. E somos parecidas, claro que temos as nossas diferenças. Somos parecidas. Mas acho que isso vai ficar mesmo marcado. Daqui para a frente, é tentarmos alcançar o melhor resultado. E esperemos que nos próximos anos, tentar não ficar nesta fase. Porque é uma fase que custa. As pessoas do Braga fizeram coisas por mim que não estavam à espera mesmo. E acolheram-me. Mas fizeram no que eu me senti bem. E eu não tenho palavras para poder agradecer tudo o que fizeram por mim.